Eita Pois não senhor, vai querer couvé? Couvé? Eu vim aqui pra tomar cantada com... Sabia que essas ofertas diferentes comigo aí, compadre? Desculpe, eu só tomo azeitona, não é? Algum patê? Azeitona? Eu vim aqui pra... Fora é vir de cabrita aqui na minha mesa. Só pra lá, eu quero comida. Pois não. Quero arroz, quero batates, quero linguiz, 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 linguiz. Eu vou pegar um minuto, senhor. Faça o noto. Deixa os garotos dançar lá. Eu vim no restaurante pra estar vindo em minutos. Que senhor não quer dizer? Eu não falei homem nu. Eu falei menino. Menino, cardápio. Se frescura desse caroço, esses caras eram rasgaca. Ó, pra trás da comida. Tá bom, quer que senhor vai querer? Eu quero arroz, salades, torrades, torrades. Torrades? Isso, é. Galinha. Tá, 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 apelido aí. Tá, alance de bicho aí que não. Você sabe um frango? Um galeto? Não, eu nem franga que eu não sou chegado nessa rapaziada. Traz um frango! Ó franga, franginha aquela. Viu? E pra beber, senhor? Pra beber, é tal. Conegco Padeu, eu não sou chegado nesse lance. Traz birita pra trás, hein? Cervejórico. Sabe, urilante, urilante! É. Deixa o meu tio, senhor. Vai lá. Pá, p neighbor. Não dá pra ser um momento, não. Dá pra ser meio-momente. Que eu tô cortando o ramo, tá aqui, tá... É rápido, tá assim, tá arrocando. É rápido, galera. Ô, compadre, por favor. Traz prato fundes. Fundo? É, fundes, aquele... Pratão, aquele. Quero sentir o recúncavis. Eu vou trazer o consumir, eu sou que é um consumir, né? Cê é louco, se tu consumir daqui e me deixar com fome, eu dou uma bolacha. Traz prato fundes, compadre. Sim, senhor, o senhor faz assim. Puxa. Milano, tá muito abençoado. Se vier o ramo que eu tô esperando... Vou dar uma caçambada. Garção! A pimenta. Ah, sim, a pimenta. É, tô a fim de judiar do fígado agora. Quero ver se tem coisa de sulavante. Uma colherzinha. Mais alguma coisa, senhor? Isso aqui, você acha que é uma colher com uma ingerência aturar esse... Esse antigo fiscaus aqui? Não, eu digo mais tempo. Isso, três de colherão, senhor. Mais alguma coisa, senhor? Garçãos! Pois é, senhor. Dá pra dar um repetecozinho aí? Tudo de novo? Menos a pimenta. A pimenta ainda tem. Uhum. Vamos, eu fiz capilha pra dar o dinheiro na vida. Mais alguma coisa, senhor? Nós viemos aqui pra comer ou pra conversar? Ah... Bem, agora uma sobremesazinha, hein? Que tal uma goiabadazinha? Tu é lux? Doce engorda! Eu tô de regílios! Tchau! Tchau! Tchau!